Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luazinho Vaqueiro e hoje eu tenho uma notícia para vocês. Vocês sabem que o Grupo Pimentel é um grande grupo de vaquejada, onde o Verde e o Silva já representou, o Alemão Pereira representa, o Carlão já representou, o Netinho Netano Marcos já representou também e o Sandro Severino. Mas pode ser a saída do Sandro Severino. Por quê? Galera, parece que o Ailton Trajano vai correr e vai representar o parque do Grupo Pimentel, onde tem a vaquejada também do parque do Grupo Pimentel, que é uma ótima vaquejada. Ó galera, eu vou explicar. O Ailton Trajano estava correndo numa filha do Roland Jack representando o Grupo Pimentel, e onde ficou em sétimo lugar no parque Dez Irmões, montando uma ótima filha. A Miss Jack Eternale derrubou cada touro, uma égua sensacional e um vaqueiro completo, com um ótimo animal de esteira e também Alemão Pereira, que estava o vaqueiro batendo esteira para essas máquinas. Foi uma ótima disputa e eles deram um show. E o Ailton Trajano postou no seu Instagram que estava andando, montando na máquina. O Garanhão Mega Sam, um ótimo cavalo tordilho que já fez muita história com o Carlão, com o Verde e o Silvio e com o Netinho de Antônio Marcos. Estava dando um show, quase que ganhei a etapa do portal vaquejada com o Santos Severino, mas parece que agora o novo vaqueiro dele vai ser o Ailton Trajano. É que lá de Serra Branca, o vaqueiro que deu um show nesse ano e ano passado, que montou no Gicapolo, montou no Descarado Del Rancho, montou no outro Garanhão Rosilho do Ares S2, montou no Lourão, montou em várias máquinas. É um vaqueiro revelação, então comenta aí embaixo se o Ailton Trajano correr, representar o Grupo Pimentel e montar nesse animal Mega Sam, que eu acho um dos cavalos mais completos. Bom de cancela, bom de corrida e na faixa nem se fala, é um cavalo muito potente, grosso, muito musculoso. É um cavalo que tem um potencial sensacional. Então comenta aí nos comentários o que você vai achar dessa dupla. É um ótimo cavalo e um ótimo vaqueiro. E galera, está confirmado, a Ailton Trajano está mesmo representando o Grupo Pimentel. Eu conversei com ele e ele vai se representar e montar nos animais, nas máquinas do Grupo Pimentel. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para amigos e amigos e principalmente para vaqueros e vaqueiras. Então espero que tenham gostado do vídeo. Tchau galera, fiquem com Deus, tchau!